Juliano, tocou pro Bobo, o bobo girou, a bola pro Marcelo Hermes, invade o tocou! Doooool! Um do Grêmio! Marcelo Hermes, camisa 22! 40 minutos do primeiro tempo! O Grêmio abre o placar no momento de dificuldade no jogo. Do Ramiro expulso, o Grêmio chega no ataque e com o Marcelo Hermes que faz um golaço no toque sutil por cobertura na saída do Cavalieri. O lateral esquerdo, o Marcelo Hermes, põe o Grêmio na frente. Volta no Scarpa. Faz o lançamento, o Gustavo Scarpa lá pra dentro da área, chance do Marco Júnior! Goooool! O do Fluminense! O Marco Júnior empatou o jogo! Aos 29 minutos do segundo tempo, ele recebe o lançamento, domina, bate o cruzado, encheu o pé do chute cruzado! O Marco Júnior! Tudo igual no Rolinho de Oliveira! Aqui volta a redonda agora. Um pro Fluminense, um pro Grêmio!